Saindo do endereço aqui, Itainha agora, bora pra casa Condomira Amazonas 관� canales E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. É nóis. Joselino Kubitschek. Então pessoal, meu dia a dia é esse, é correria. Tem dia que não tem nada. Tem dia que tem serviço pra caramba. Tem dia que é serviço urgente. Tem dia que não é. Tem dia que você pode deixar pro outro dia. Tem que fazer aquele dia. Já era. Tem dia. 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 Amém. Amém. A casa da Hebe Camargo. A casa da Hebe Camargo é esse muro do meu lado esquerdo. Bem pequenininha. Ele pega daqui e vai até o outro quarteirão. Ela dá a volta. Essa daí, ó. Bem pequenininha, né? Daí aqui sobe e vai que vai. A casa da Hebe Camargo. Ó. Daí é louco, hein? Ixi, um monte de buraco. O meu farol tá fechado. Porque se você ver a milhão, num buraco desce. Sem esperar. Ambulância? Ou é usando ambulância? Aqui é a Avenida Morubi, pessoal. Quem não conhece, Avenida Morubi. Entrando na Giovanni Gronschi. É, Giovanni Gronschi. Olha o palácio. O Palácio dos Bandeirantes. É, Lula, Dilma. Tudo mora aí, ó. Palação aí, ó. Bonito, hein? Ada, ada. Ada. Giovanni Gronschi. Que é o estádio Tricolor, né? Nosso time. Estádio Tricolor. O estádio do Morubi. Estádio Cícero Pompeu. Nós continuamos Giovanni Grosch Estádio do Morubi, pessoal E quando ficou E aí E aí E aí E aí E aí Desculpa, estou com a tosse danada. É isso pessoal, para hoje é só, acabou os vídeos.